O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de habeas corpus coletivo para presos do Ceará, impetrado com a alegação de situação de risco com o novo coronavírus. O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Ceará, que alegou que, com base em uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, todas as pessoas em risco de contágio pelo vírus Covid-19 deveriam ter a liberdade assegurada. Mas o Tribunal Estadual negou o pedido, sustentando que não havia como conceder liberdade sem que fosse analisada a condição individual de cada interno. O pedido também foi negado pelo presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que destacou que essa análise não pode ser feita pela Corte, porque ainda não teve o mérito analisado pelo Tribunal Cearense. O ministro declarou ainda que não cabe habeas corpus impetrado contra a decisão de relator que já tem indeferido a liminar na instância anterior, apenas quando há flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso.